Estão encerradas as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram e cerca de 1 milhão e 200 mil ainda não pagaram a taxa. O prazo para fazer o pagamento vai até 16 de fevereiro. Com 2 milhões e 650 mil participantes, o Concurso Público Nacional Unificado registrou um recorde histórico de inscrições. Do total de pessoas que se inscreveram no concurso, 1 milhão e 280 mil ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União, a GRU. O prazo final para pagamento é dia 16 de fevereiro. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para os cargos de nível médio, o valor é de R$ 60. O pagamento pode ser feito no banco ou via PIX, com o respectivo QR Code. O Enem dos concursos vai selecionar de uma só vez 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais e é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As inscrições para o concurso foram abertas em 19 de janeiro e encerraram na última sexta-feira, 9 de fevereiro. A prova será no dia 5 de maio. As vagas estão distribuídas em oito blocos temáticos. Os aprovados receberão salários iniciais que variam entre R$ 5 mil e R$ 23 mil.